Alexandre XRE300 Para que eu liguei a sede? Esse aqui é sentido único Acontece Aqui dá para ver os raios de sol saindo ali no meio da nuvem Ainda me lembro que quando eu tirei a habilitação de moto Eu já dirigia carro há muito tempo Quando você ia andar de moto, sentia que estava faltando alguma coisa O costume do cinto de segurança Quando você ia andar de moto, sentia o cinto de segurança da sua roupa Então o combustível aqui, R$ 4,90 Lá onde eu abasteci no posto Ipiranga, TGPO Está R$ 3,99 a comum De quase R$ 4,70 aditivada DT Clean Normalmente estou usando aditivada Deu um tempo para ver se a moto aqui atrás ia passar, mas não passou Lá vou eu Porque Por exemplo, quando Eu fiz o primeiro abastecimento Coloquei aditivada, beleza Tocou, pegou Aí Aí o segundo abastecimento coloquei Comum Segundo, terceiro abastecimento comum Aí A moto já começou a ficar com dificuldade de De dar partida É Era um solo mais longo Um pouco mais longo E aí Eu falei Aí Vou voltar para a aditivada Aí Voltei para a aditivada Coloquei a DT Clean Aí Andei Uns 100, 200km Aí Verifiquei de novo A moto voltou Ao normal Tocou, pegou A gasolina comum Ela Ela suja as válvulas, né? A aditivada Ela contém detergente Que retira as impurezas Quando eu tinha XRE A Honda recomenda a gasolina comum Ela sempre usava comum Mas de vez em quando Eu coloquei a aditivada Para fazer a limpeza Para fazer a limpeza O trânsito já está daquele jeito Será uma CB500 ali na frente O INC Olha Passou No meio dos carros Vocês estão na hora, né? Andando coladinho Cadê o escape? O escape é embaixo Então deve ser umas 650, né? Será? Será? Uuuu Olha Quem tem de moto está aqui, viu? Hahaha Para saber Assim por trás qual é o modelo Hahaha Ai 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 Essa CBR Já viu o acelerar aqui? Só que eu não vou não, tá ligado? Todo mundo ficou para trás Será que eu saio no vermelho? Hahaha Eu me lembro que eu vi em verde Hahaha Tô até com medo Tá todo mundo lá atrás, velho Ficou todo dia, né? Hahaha Tô até Mikado Andando com esses paralamas aí do carro forte, que eles são pra fora da carroceria. E a roda ainda tem partes que são pra fora do paralama, daquele carro forte. Parecendo aquela carroça daquele filme do Gladiador. A roda, né? Cara, esse novo Polo aí da Volkswagen ficou massa, ficou bem parrudo. Ficou bonitão. E tem umas versões aí com os motores bem apimentados. Agora o defeito, caro demais, muito caro. Ah, sim, falando em caro, tá achando que essa moto é caro? Não, caro é o licenciamento. Vamos ver aí em janeiro quanto que vai ser a lapadinha. Vai ser o preço de uma Titan usada pra pagar o licenciamento aqui. Será? Tomara que não, viu? No máximo é uma bike. Mas dependendo da bike, né? Olha o picolé. Crembozinho. É por aqui que eu vou pegar a direita mesmo. Tem muita gente que pega por aqui, mas não vai pegar a direita. É só pra dar um ninja. A moto ali seca sovaco. Onze minutos já. Vou dar um corte no vídeo aqui pra não ficar muito longo. Obrigado por acompanhar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. É de graça. Não paga nada. Nem é obrigado a fazer nada. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ativando as notificações. Ativando as notificações, você recebe mensagens via e-mail. De novos vídeos. Se você estiver usando o Google Chrome e tiver ativado as notificações, também vai ter umas mensagens push. Os pop-up que aparecem à direita. Aqui o pessoal gosta de mudar de faixa bem bruscamente, então é bom sinalizar. Vamos lá. Final de tarde. Começando o horário do pico. Tem que ter cuidado. Porque nesse horário, os motoristas podem estar ofuscados por causa da posição do sol no horizonte. Aí eles ficam muito atentos à visão frontal e raramente vão olhar pelo retrovisor. Então, vamos lá. 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 Quatorze minutos, já? Então eu não desliguei né, desculpa aí galera, até mais, valeu!